Seis dicas para você escrever o seu TCC de maneira clara e concisa. Escrever um TCC de maneira clara e concisa é fundamental para que o seu trabalho seja compreendido pelo leitor. Gente, quando nós estamos trabalhando com a escrita, a gente está num processo de comunicação em que nós fazemos um movimento de informação. Então eu preciso pensar o seguinte, que aqui eu tenho um emissor, que neste caso sou eu, o escritor, ou você, o escritor, o emissor, que vai para o leitor. Existe uma distância entre o escritor e o leitor. Uma coisa é eu escrever o que está na minha cabeça. Outra coisa é você entender o que eu quis dizer. Por isso que a escrita é difícil. Porque é um processo de comunicação. Você precisa saber se comunicar com as pessoas na modalidade culta da língua portuguesa, de forma escrita, para que o leitor entenda aonde você quer chegar. Gente, e isso é um processo de treino. Isso é um processo de tentativa, erros e acertos. Ah, eu nunca fiz um TCC na minha vida. Maravilha, para tudo ter uma primeira vez. Eu sou péssimo na escrita. Maravilha, o TCC é uma excelente oportunidade de você melhorar a sua escrita, de você aprender a se comunicar na modalidade escrita, de você aprender a passar para o leitor aquilo que você quer passar. Então, nós reunimos aqui seis dicas, dicas fáceis e objetivas, que nós gostaríamos que você tomasse nota ao escrever o seu TCC, para você pensar na estrutura do que você está escrevendo. E a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é escreva frases curtas. Escreva frases curtas. Você imagina você pegar um texto que não tem ponto, que não tem vírgula, que você começa falando sobre um assunto e termina por outro. Então, qual é a melhor forma da gente sentar e escrever uma frase curta? Você delimita a sua ideia. Você escreve o que você quiser escrever, mas de uma forma concisa, de uma forma simples, elegante e objetiva. Não tem o porquê você desenvolver todo o pensamento socrático num único parágrafo, sem fazer uso de acentuação, sem fazer uso de ponto, sem fazer uso de vírgula. E, vão, o que é uma frase curta? Uma frase curta é uma frase que tem menos de 50 palavras. Mais do que isso, ela já se torna extremamente cansativa. Faz um teste. Primeiro é assim, você escreve de cabeça, mas aí a gente vai se aprofundar sobre isso na quinta-feira. Mas primeiro você escreve de cabeça, ponto. Você escreve daquele jeito que só você entende. E aí, quando você vai fazer essa revisão, essa reescrita, você faz uso dessa primeira técnica. Leia em voz alta. A partir do momento que você lê em voz alta, você começa a pegar esse pensamento, você começa a pegar esse entendimento, você começa a pegar esse macete de encurtar a sua comunicação para que você possa escrever menos de 50 palavras. Não escreva. Eu estava lendo uma dissertação de mestrado hoje, Fábio, que não é de um aluno nosso. E, cara, tinha 150 palavras. Numa frase, não era num parágrafo, era numa frase, 150 palavras. Falei, gente, porque eu estou na banca dessa pessoa. Então, eu estava lendo. Falei, gente, a gente vai precisar conversar antes da banca, cara, porque não dá. Sabe assim, ponto, vírgula, não existe ponto e vírgula na dissertação de mestrado. Então, poxa, vamos ter um pouquinho de bom senso. Leia o que você escreveu e organize as suas ideias dentro dessa estrutura de uma ou duas ideias principais para que você não trapasse as 50 palavras. Tudo bem? Quer explorar a dica 2, Fábio? Sim, sim. Na verdade, só complementando bem rapidamente a 1, pensa que o texto todo tem início, meio e fim, o parágrafo tem início, meio e fim, e a frase tem início, meio e fim. O que eu quero falar no meu texto, isso é tudo o que eu quero falar nesse parágrafo. Para eu falar isso nesse parágrafo, eu preciso falar sobre qual assunto? Esse, esse, esse. O que é o início, meio e fim? Início, meio e fim. E aí, vem uma parte que eu gosto muito e a gente enfrenta esse desafio em uma característica de alunos nossos, que é assim, utilize palavras simples. Eu até parei a leitura. Evite usar palavras rebuscadas ou jargões desnecessários. Opte por usar palavras simples, claras e que sejam fáceis de entender. Nós temos muitos alunos do direito. As pessoas do direito, eles costumam usar o linguajar difícil por um motivo até do próprio direito, porque você pode causar diferentes impressões e interpretações naquele assunto discutido, nas petições, nos textos específicos para a leitura de juiz. Só que um texto acadêmico, ele é diferente de um texto que você é obrigado... Ah, e ele tem que ser rebuscado por quê? O cara que escreve mais difícil e melhor, talvez ele confunda até o outro advogado e talvez seja uma estratégia. Tá bom? Que é exatamente o oposto do TCC. Eu estou lendo... Imagina que você está tendo um avaliador lendo um TCC. Você usa a palavra difícil e se torna um texto chato. E aí, o avaliador é um ser humano e a nota tem aquele que é subjetivo. A leitura não é fluente. Talvez você já tenha lido um texto que a leitura você fala Nossa, já acabei esse texto? Porque é um assunto que você gosta e a escrita vem fácil. Que é diferente daquele texto que você lê uma vez a primeira linha e você fala Nossa, tenho que voltar porque não encadeia as palavras. e às vezes na primeira frase. Então, quanto mais fácil e aí uma dica do meu professor de TCC ó, que faz tempo ele falou assim Fábio quando você acabar de ler de escrever um pequeno trecho ele nem falou uma frase ou um parágrafo dá para sua mãe ler e ela te explicar o que ela entendeu se ela entendeu e o que ela entendeu para explicar porque se sua mãe que é leiga e não estuda e que você estuda ela entendeu o que você está falando tranquilamente você está no bom caminho ou seja está fácil de serem compreendido aquele texto É, não então toda regra tem uma exceção porque nós temos um aluno que faz direito e que a mãe dele é juíza então não pode entregar não pode entregar para a mãe ler não pode entregar para a mãe ler e que existe por exemplo uma diferença de um texto acadêmico de um texto em direito utilizado nos processos é é inclusive uma das nossas alunas que está com o professor Ivan ela é assistente social os próprios relatórios dos assistentes sociais ele é bem diferente de um texto acadêmico então a primeira escrita dela está aparecendo um relatório de um paciente calma aí a gente tem que encadear o início, meio e fim não é só tópico e aí você vai consertando nessa fluência de texto mas é isso mesmo usar palavras simples inclusive a não ser que vocês tenham por exemplo eu escrevo para professores de educação física existem jargões específicos da área perfeito isso não tem jeito aqui o jargão desnecessário são palavras que são difíceis tem gente que gosta de colocar e de escrever palavras difíceis eu conheço um professor da USP que eu adoro não vou citar o nome mas ele adora escrever de um jeitinho difícil e ele poderia ser tão mais simples mas aí eu falo as pessoas não vão ler muito o texto dele não ou vão ler vai ler dez vezes ou tem duas coisas ou vão ler e não entender ou não vão gostar ou vão falar nossa não entendi o seu texto mas foi muito inteligente porque você escreve muito bem mas porque você escreve é muito difícil quer dizer você sabe você sabe que isso se aplica à técnica da oratória também tem um cara que obviamente que eu não vou citar o nome dele mas é um cara bem famoso e assim eu gosto muito das palestras dele mas eu já peguei um eu já peguei uma técnica que ele pega um pensamento e em cima desse pensamento ele dá uma volta fazendo uso de jargões e palavras rebuscadas pra que se pareça simples mas que você tem que parar e falar opa peraí alto lá que você deu duas voltas e chegou no mesmo lugar falando várias coisas que não fazem muito sentido e aí a galera aplaude sem saber o que tá entendendo e eu acho muito legal quando ele aplica essa técnica porque isso é uma técnica isso a gente aprende inclusive num curso de oratória como você lubridiar ali a plateia sem se fazer entender para que as pessoas achem que você é uma pessoa extremamente inteligente isso é uma técnica mas tudo bem tá essa mesma técnica que o Fábio colocou na questão escrita também existe na questão oral e tem muito palestrante por aí tem muito youtuber famoso por aí tem muito coach por aí que aplica essa técnica digas de passagem tá foi só um desabafo aproveitando que terça-feira é dia de desabafo e a gente ainda tá na dica 2 vai longe desse jeito mas é assim mesmo pode ir pra 3 podemos já desculpa vamos lá a terceira é simples deixa eu só grifar aqui pra ficar claro use palavras simples tá terceiro seja objetivo vá direto ao ponto não tem o porquê você ficar divagando não tem o porquê você ficar ah eu vou falar sobre a origem sabe a gente pega algumas orientações algumas revisões alguns TCCs e a pessoa vai falar de um objeto específico e ela quer começar lá o princípio era o verbo não pera não precisa então ah mas eu tenho que traçar um contexto histórico é cara mas se você for traçar esse contexto histórico ao pé da letra você vai lá no Big Bang e não é isso seja objetivo vai direto ao ponto olha eu vou falar sobre isso a estratégia é essa a mensagem que eu quero passar é essa apresentar aqui as suas ideias de maneira clara e objetiva sempre ficar rodeando simples assim o que é que eu falo quer explorar eu pensei que você estivesse parado porque eu estava passando um avião aí né é dá para perceber né é bem discreto quando passa um avião aí quando você fez assim eu falei vai parar esperar agora passou o avião é tem uma coisa que vale destacar até tirei o óculos porque olha só existe até um evite repetições tente variar o vocabulário e evitar repetir as mesmas palavras ou ideias muitas vezes isso pode tornar-se escrita monótona e maçante apesar disso estar certo tem duas novamente com dois pontos contras que a gente tem que tomar cuidado dependendo de quem vai ler o seu texto antes disso vou começar por esse essa situação o que acontece tem sinônimos que você coloca no dicionário de sinônimo para variar só que ele quer dizer algo um pouco diferente por exemplo no entanto entretanto é a gente usa é como a mesma coisa mas é o no entanto eu o correto da língua é eu falo isso só que eu faço eu faço uma ponderação para um outro lado e que eu posso olhar por exemplo existe esse ponto de vista no entanto no português correto eu estou falando que o meu orientador me deu uma bronca eu fui variar aí eu usei entretanto o outro entretanto é um afunilamento de assunto então sim eu vou trocar de condição só que eu não saio do assunto e eu me aprofundo naquele assunto porque eu estou falando entretanto dentro disso aqui tem mais isso aqui ou seja na verdade então depende com quem você está escrevendo o texto e para quem eu tenho que tomar cuidado nesse excesso de sinônimos para ver se esse sinônimo quer dizer isso mesmo tá bom estou dando um exemplo simples então usa vou usar variar um pouco sim mas cuidado para não variar de tal forma que o texto pode querer dizer não o que você está efetivamente querendo dizer e uma outra coisa é que um TCC no formato de ABNT ele tem repetições tem um parágrafo que está ali na introdução ele vai aparecer na justificativa um pouquinho diferente um pouquinho igual mas ele vai aparecer ele vai aparecer no desenvolvimento dos seus capítulos ou seja na verdade a introdução ela tem um pouco de tudo já estou até dando a dica que tem a ver com a live de quinta uma outra coisa é que a cada grande capítulo novo eu tenho que retomar então vou escrever a justificativa como o objetivo desse trabalho é isso, isso, isso e aí eu retomo em cada assunto resultados em relação a esse trabalho que o objetivo era tal coisa foram nós podemos destacar os resultados tal, tal, tal você colocou o objetivo de novo quando você vai para as considerações levando em consideração que o objetivo desse trabalho é esse por conta disso e justificando podemos discutir isso, concluir aquilo você percebe que cada início de capítulo o primeiro parágrafo ali de uma forma ou de outra ele apresenta algumas repetições de capítulos anteriores principalmente do que aparece na sua introdução objetivo e justificativa e aí você fala pô, repete esse texto no TC sim, repete então assim vale a pena variar porque a variação de escrita é já pegou vou trazer para a língua oral Ivan uma situação da língua oral que até é a gente por exemplo tem gente que usa sempre né, né, tá, tá que são vícios e esses vícios eles aparecem no texto não nessa forma de é uma de âncora que aparece no linguajar mas ele vai aparecer por exemplo eu tenho um grande amigo inclusive um artigo que saiu esses tempos ele fala uma palavra ele fala uma palavra e ele fala toda hora a mesma palavra é como se eu usasse assim a cada dois parágrafos assim vírgula mas ele usa uma outra eu vou lembrar até o final da live e ele usa sempre essa palavra muitas e muitas vezes assim você conversa dez minutos com ele ele usou umas cinco vezes pra falar ó assim mas não é a palavra assim só que quando você coloca um texto inteiro numa introdução você falou em cinco parágrafos três assim vírgula é nesse sentido o excesso de repetições pra se tornar que acaba tornando chato o texto não sei se por favor Ivan gostaria de complementar não vambora pão no gato a quinta dica organize as suas ideias antes de você começar a escrever antes de você sair escrevendo qualquer coisa organize as suas ideias o que você quer fazer nesse capítulo o que você quer contar nesse capítulo ah nesse capítulo eu quero falar do contexto sei lá eu quero falar da história da criança tá então ok o título do capítulo é a revisão sei lá a história da criança ponto o que que eu vou trazer nesse capítulo a história da criança na idade antiga a história da criança na idade média a história da criança no renascimento a história da criança no iluminismo a história da criança no século 20 a história da criança pós sei lá anos 90 então olha só eu tenho seis subdivisões nesse caso é importante que você crie subtítulos tá a gente não recomenda que no seu TCC você tenha inúmeras sessões sabe assim eu tenho o capítulo 1 a história da criança aí o 1.1 é a história da criança na antiguidade aí eu tenho 1.1.1 a história da criança na Grécia 1.1.2 a história da criança em Roma aí eu tenho 1.1.2.1 é a história da criança na Vila das Hortências aí depois eu tenho 1.1.2.1.1 não precisa disso mas repito mas não custa nada você fazer isso daqui e depois apagar porque isso daqui é um planejamento do que você tem que ter no seu trabalho ah nesse capítulo eu quero falar sobre isso 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 então escreve né se tivesse na máquina de datilografar eu até diria não escreva mas está no Word né a geração geração alfa aí que não sabe o que é máquina de datilografar joga no Google que tem várias imagens sobre isso máquina de datilografar são para as pessoas mais experientes ou que estudarem livros como é o meu curso é muito tecnológico eu ouvi falar que é um teclado que já imprime direto o que você escreve então você faz a organização em tópicos do que você vai escrever e aí depois você escreve isso vai facilitar demais a sua vida tá isso vai facilitar muito a sua vida porque aí depois você só vem contando né aqui eu já falei disso aqui como se fosse um checklist né e aí pronto encerrei o capítulo tá por fim e não menos importante revise e edite seu trabalho revise e edite seu trabalho várias vezes para eliminar palavras e frases desnecessárias e garantir que seja uma escrita clara e concisa é bem comum quando você estuda um assunto e principalmente assim todos nós temos uma história de vida então muitos TCCs eles são escolhidos a partir de alguma coisa que você gosta e muitas vezes mesmo de que de maneira talvez muito precoce as pessoas querem provar alguma coisa assim que é que ela já tem quase certeza que é aquilo quero provar tal coisa e tenho certeza daquilo ficou tela preta agora não sei se acho que foi seu computador deixou a tela preta e voltou Ivan ah é desculpa nossa tomei um susto achei que eu tivesse travado voltou 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 e aí a gente a gente está tão imerso em querer falar sobre aquele assunto e provar tal coisa de repente você escreve várias vezes aquilo ou escreve desconexo você vai falando o que você acha sobre o assunto a parte dos autores só que para você está claro e aí a minha dica é o que é edite e revise você acabou de escrever o texto é igual deixar um pão crescer no fermento o pão fica algumas horas ali debaixo do cobertor o texto eu o meu texto eu pego ele dois, três dias depois eu estou escrevendo um artigo novo na verdade um capítulo agora porque eu tenho parece uma oportunidade então o deadline é um tema que eu já queria escrever só que eu estou tendo que ler algumas coisas então estou lendo um pouquinho na hora de dormir e vou escrevo só que só dois ou três dias depois eu vou ler o que eu escrevi porque são umas groselhas que na hora eu não estou vendo o que eu estou escrevendo eu estou escrevendo eu leio de novo parece que está lindo três dias depois eu lembrei parece parece que você foi na balada tomou uns gatorade e ficou com alguém no escuro é isso o seu texto quando sai aí no outro dia você encontra a pessoa entendeu eu nunca ouvi eu nunca ouvi essa metáfora eu nunca ouvi eu gostei aí você encontra a pessoa tão sóbrio e no claro aí você fala nossa eu escrevi isso entendeu e aí você conserta só que isso acontece algumas vezes todo mundo passou por isso tá certo extremamente importante essa reflexão para que o seu texto não seja a dor de cabeça da balada do dia anterior exatamente gente então assim aqui tem seis orientações seis dicas bem interessantes para que você tome nota para que você anote essas dicas e assim principalmente para que você coloque em prática não adianta você só ah tá não o professor falou isso não coloque em prática pega um papel pega uma caneta escreve tá copia se você quiser escreve anote exemplos converse com o texto para que quando você for escrever você faça a revisão e veja esse checklist eu faço isso o Fábio faz isso vocês acham que sentou na frente do computador baixa uma entidade né sabe-se lá da onde e e aí começa a a digitar desenfreadamente não é assim que funciona para tudo existe planejamento para tudo existe a organização e é isso que a gente está te trazendo aqui a necessidade da organização olha se você ficou até agora aqui em primeiro lugar muito obrigado muito obrigado mesmo a maioria das pessoas não assiste o vídeo até o final mas se você ficou até o final é porque você realmente precisa de ajuda e você é uma pessoa interessada então eu vou te pedir só mais um minuto você vai acessar tccagoravai.com.br vai escolher o que você precisa vai ler a página e se mesmo assim você tiver alguma dúvida você clica no botão do WhatsApp e você vai conversar comigo ou com o professor Fábio nós estamos aqui para te ajudar e esse serviço ele sai muito mais barato do que você imagina você pode ter a minha orientação a orientação do professor Fábio acesso a todo o curso do TCC agora vai vai aprender passo a passo tudo o que você tem que fazer vai apresentar com excelência o seu TCC e vai ter a minha leitura a minha orientação a leitura do professor Fábio a orientação do professor Fábio a chamada de vídeo as dúvidas pelo WhatsApp olha eu não vou mais tomar o seu tempo acessa tccagoravai.com.br leia o que está escrito na dúvida clique no botão do WhatsApp vamos conversar eu não quero você com dúvida eu quero você com o seu TCC pronto com qualidade num tempo razoável e que você seja muito bem avaliado pelo seu trabalho valeu eu te espero lá eu te espero lá eu te espero lá